Mais um paredão triplo no Big Brother Brasil e o sonho de um milhão e meio de reais acabou para a Adriana. Ah, gente! Uma estrada de bondade e beleza se abre pra você aqui fora, agora, Adriana. Já caiu a ficha, Adriana? Já, não. Já caiu sim, eu tô muito feliz, eu vou seguir minha vida normalmente. Tudo que eu fiz lá dentro, eu tô com muito orgulho de tudo, não me arrependo de nada do que eu fiz. Se tivesse que fazer de novo, eu faria tudo novamente. Seria agarrado mais Rodrigo, com certeza. A galera gostou, hein? Você ficou pouco tempo na casa, né? Você acha que poderia ter ficado mais tempo pra fazer alguma coisa melhor ou diferente? A única coisa que eu me arrependo é de não ter aguentado mais na prova do líder. Naquela só. Fora isso, não me arrependo de nada, nada. Vai sair, Mari? Vou. Como assim? Ai, eu não aguento mais. Quando a Maria ganhou a liderança ali, você já sentia que seria indicada? Já, já sabia, já. Ela é meio louca. Acho que o meu voto não é surpresa pra ninguém aqui da casa, né? O meu voto vai pra Adriana, devido a ela ter tido uma certa atitude referente à minha pessoa que eu fiquei muito magoada. Conta pra mim, rápido. Estado civil? Solteira. Não, gente. Não, não. Calma. Eu e Rodrigo, nós combinamos. Quando ele sair, a gente vai conversar pra ver como vai ficar. Solteira por enquanto. Pronto, pois é. A gente vai conversar ainda. Conseguiu fazer amizades verdadeiras lá dentro? Ai, com certeza. Mal, Mal, Diogo, Rodrigo, Wesley também, Doni. As meninas que não são verdadeiras são muito falsas, mas tem que aguentar, né? E agora que você tá aqui fora, quais são os seus planos? Ai, abraçar o mundo com a senha. Tudo que eu puder pegar, eu vou pegar. Boa sorte, então, pra você, tá bom? Tudo de bom. E vocês continuem espiando. Hoje à noite tem mais Big Brother Brasil. Valeu, gente!